Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, a gente está na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu e a Judinha estamos nesse mundo aqui de terror. Ali fora tem um monte de mobs, um monte de monstros, todos eles de filmes, personagens famosos. A gente vai descobrir já qual que são, tá bom? Eu não quero ir agora sozinho, não, porque a Judinha não quer ir comigo. Mas, olha, antes de eu mostrar para vocês, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela de toda a internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, bora começar. Já está aqui numa vila e ainda bem que tem comida, né? Tem, Júlia, Júlia. Meu Deus do céu. Eu vi que o Iron Goalha já está todo machucado ali, ó. Ai, que susto, Júlia. Meu Deus do céu, não olha para mim desse jeito, não. Que susto. Meu Deus do céu. Esquece, Júlia, tem um esqueleto ali. Sai daí. Quando você for olhar para mim, você avisa antes para não me assustar com você. O Iron Goalha está machucado, a gente pode tentar pegar... Como é que é? As coisas dele? O ferro. Boa, isso. Júlia, 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 Júlia. Tô sem... Cadê tu? Cadê tu? Ah, eu saí correndo para aqui as outras casas. Calma aí que eu estou pegando madeira. Tá, isso que eu ia falar, que eu estou quase morrendo com dois corações aqui só. Mas já, Razor? O Vídeo te merece sobreviver. O Razor já está com dois corações aqui. O esqueleto que me lascou todo aqui é... Calma aí, calma aí, calma aí. É, o esqueleto... Eu falei para você sair daí. Nossa, tinha um baú. Boa. Caraca, o baú já estava aberto. Mentira. Beleza, tem um pouco de ferro aqui. É, já sabe, né, o que que é. Por que o baú já estava aberto, Razor? Por quê? Estou zoando. Não sei se é por causa disso. Acho que não. Acho que tinha bugado. Ai, que susto, mano. Eu... Ô, Razor, eu consegui uma picareta aqui. Tá, mas vem cá. Se tem tanto mundo para a gente brincar e para jogar aqui no Minecraft hoje, você tinha que ser esse daqui que fica de noite com um monte de moscas esquisitos. Ô, Razor, ó, eu não sei se isso vai ser possível. Hã? Mas deixa eu te explicar um negócio. O nosso objetivo no vídeo de hoje é não morrer, tá? Não sei se você já morreu. Olha só, para começar o negócio aqui, não sei por que você está falando isso comigo. Se eu senti que você estava me dando TP... Júlia, tem um monstro aqui. Quem é aquele ali? Júlia, cadê tu? Júlia. Calma aí, calma aí que eu estou fazendo coisa aqui. É aquele bicho aqui. Eu fiz um estudo para você. Nossa, o gole é bravo. Vai, o gole. Está pegando um sorveteiro. Mata um sorveteiro! É sério? Eu vou matar esse aeroguole, não. Eu não vi. Mano, eu vou ficar com esse aeroguole aqui perto de mim, Júlia. É sério? Não quero brigar com ele. Não bate nele, tadinho. Ele é muito gente boa, tá? Ele está ajudando a gente. Ele é maravilhoso. Ele é... O gole é um maluco. Ele virou meu melhor amigo agora. Você não está entendendo. Vem cá, que eu vou te dar um presente. Ô, louco, o que você tem... Ô, louco. Oi, fé. Por onde você andou, hein? Posso saber? Está achando o quê? Por onde você andou? Caraca. Estou pegando fé. O que você fez? O que aconteceu? Júlia? Júlia? Ah... Nada, não, rasor. Continua. A vida te segue. O que você achou aí, hein? Também que era? Nada. Vem cá. Só vou resolver aqui um problema com o meu amigo. Ah, mano, não. Você bateu... Não! Não! Razor! Razor, me ajuda, Razor. Você bateu o narongole, Júlia. Fala pra não bater. Ele está me batendo. Tem um monstro ali que eu não sei de onde que é. Bate nele. Bate nele. Acho que é sorveteiro. Júlia, corre muito. Ele está atrás de você. Razor. Júlia, ele está atrás de você. Ah, o sorveteiro está mesmo. Júlia, 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 Júlia. Está mesmo. Razor, bate o narongole. Eu queria pegar ferro, Razor. Eu estou cercado aqui, Júlia. Eu falei pra você, mas eu morri. Mentira. Está vendo? Zerou, zerou. Está zerado. Zerou, né? Aham. Eu só estava se aquecendo aqui. Oh, o Iron... Morreu! Morreu! O que matou ele? Peguei. Morreu? Boa. Quatro gold. Quatro irons. É que, tipo assim, esses monstros são mais rápidos. Você percebeu? Eu percebi, ele corre pra caramba. Hein, vamos ficar juntos aqui. Peraí, não fechou na minha cara não, Zeruela. Ah, foi mal. Não vi que você estava vindo. Toma aqui, os quatro aqui. Pra que você queria fazer mesmo? Sei lá. Eu tenho cinco agora. Você tem madeira? Faz o meu chantebo aí. Tenho quatro. Toma aqui, ó. Deixa eu pensar o que dá pra gente fazer. Já bota a caramba chantebo aí no chão. Ó, eu vou fazer uma espada pra você, que eu fiz uma espada aqui de ferro pra mim. Obrigado por pensar em mim, às vezes. E agora eu vou fazer um machado pra pegar madeira. Porque a gente precisa pegar madeira e pegar mais rápido, né? É, é bom. Tá. Beleza. Pegou? Quantos pães você tem aí? Pegou a espada? Tenho dezesseis. Tô com trinta e cinco. Se precisar de comida, fala comigo. Beleza. Tem um monte de aqui, mas não tá dando nem tempo pra pegar feio. Ei, você já foi naquelas outras casinhas que tem aqui do outro lado aqui, ó? Eu acabei de ver o It. Vem cá, mentira, sai daí. Ele tá vindo daqui. Não, não chama, não, não chama, não. Tem um baú aqui, meu Deus. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, tem peixinho, que beleza. Peixe, boa. Bacalhau cru. É que o It tá do lado do Feno. Vamos pegar ele, então, o Feno, no caso. Ah, não. Ele tá vindo pra cima de mim. Vem cá, vem cá, corre pra cá, corre pra cá. Sai, ele tá batendo no meu escudo. Calma. Tô chegando aí, tô chegando aí. Segura ele, segura aí que eu vou bater nele agora também. Para, meu amigo. Você não bate na Julia, não, rapaz. Você tá ficando doido, rapaz. Aê, matamos o It. Você ouviu a risada dele? Você ouviu a risada dele? Credo, Julia. Credo, Julia. Ô, quero esse mod mais, não. Não quero mais esse mod, não. Vamos tirar. Você veio em cima do meu trigo, valeu, cara. Você quer trigo? Só você pedir, pô. Não, obrigada, obrigada. Ignorância. Gente indica. Caraca, agora tem um Creeper atrás de mim. Se não bastasse, ainda tem Creeper nesse mundo. Ei, eu tava te falando. Eu acho que pra lá tem mais casinha. Que móvel é esse daqui agora? Deixa eu ver. Mano. Julia! É a alfreira. Julia. É a alfreira malvada. Julia! Julia! Ui! Deixa ela pegar ou não? Deixa ela pegar ou não? Deixa ela pegar atrás de você. Sai! Sai! Tem que ver que eu acho que alguns dropam coisa, viu? Aiê! Então a gente conseguindo uma ferramenta boa já ajuda. Tá, tamo bem por enquanto, hein? Não morri nenhuma vez. Ó, vamos pegar madeira aqui. Vou pegar uma chadinha. Vamos pegar madeira. Não morri nenhuma vez. É mesmo. É. Caramba, Azor. É um grande avanço. É um grande avanço pra tecnologia, viu? É. Quem diria? Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou. Sai. Mete o pé das minhas madeiras. Olha aí, ó. Madeira bonita? Por isso você não morre. Ah, eu só roubei uma. Parar de ser ruim. Por isso você não morre. Olha a Annabelle! Nossa, que susto, velho. Matela, Julia. Matela. Calma, ela usa o vizinho. Jola! Cadê, Ju? Aí, nossa. Ela não dropa nada. Tem que ser uns que tem coisa. Tipo, o Jason, eu acho. Será que ele dropa? Ah, eu acho que sim. Ou algum machado. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Ah, e exercista. Quem que é esse? Credo, a Samara. Exorcista. Samara. É Samara, Zé Ruela. Vai, Julia, eu ajudo. Dropou nada também? Caraca. Desafio concluído. Não dropa nada. Você tá fazendo um barulho sinistro. Cacaiou. Não, caiacou. Como é que é o nome dela? Sei lá, apareceu. Ganhei uma conquista ali por ter matado ela. Aqui, Julia, tem outro bicho aqui. Ai, o que é isso? Parece um boneco criado. Isso aqui, acho que é daquele filme lá. Um zumbi do By The Quarty, não batei. Ah, não. Eu morri. Morreu? É... Não é verdade. Não é verdade, não. Não, o bom do azar é que além dele morrer, ele dá TP, né? Ô, Julia, eu tava lá do outro ladão. Eu tava muito longe. Tava nada. Eu tenho que dar esse papo de por aqui. Eu tava aqui do lado, cara. Não tava, não. Ó, eu entrei na caverna. Você me viou de onde eu entrei. Ó, eu vou pegar uns cerros aqui. Pelo amor de Deus. Não tá dando, não, isso aqui. Você morreu de novo, né? Pera aí, que tá... Lagou muito aí, eu... Quando já nasci, já tava um monte de bicho de mim. Você morreu de novo, então. Duas vezes o azar morreu, galera. Não, não valeu. A outra não conta, pô. A outra tava lagadão. Não valeu. Ah, sei. Não, sério mesmo, sério mesmo. Não valeu, não, hein. Nem vendo. Tá, vê se você acha ferro aqui pra eu pegar, que eu tenho a picareta. Eu já vou pegando. Tá, vou procurar pra cá, então. Que pra ali não tem nada. Tá. Pra cá não tem, não, Julia. Calma aí. Bom, acho que já tem um pouco pra gente fazer pelo menos uns peitorais aqui. Calma aí. Quanto? Pouco? Pra fazer quantos? Peitoral. Tá. Aqui, aqui tem mais arão aqui, ó. Um, dois, três. Pra fazer. Vem pro outro lado aqui da mina. Aqui, ó. Tem um aqui. Achei. É, tem um aqui e tem mais dois aqui, ó. Talvez você atrás desses dois tenha mais algum. Deixa eu já botar a fornelha passar. Vai, que a gente tava com pressa. É. A gente tava com pressa hoje. Tem mais aqui, ó. Tem também aqui carvão, se você precisar, ó. Carvão eu já peguei. Boa. Se quiser fazer uma picareta que me te ajudar, aceito também. Pega aqui. Boa. Pedra. Faz de pedra que pedra já dá pra pegar iron. Queria de iron, né? Aí, botei mais um iron ali pra poder acelerar. A gente tá pra fazer armadura, é razão. A gente tá escassa aqui no negócio. Tá bom, Julinho. Agora eu tô com uma picareta de pedra também. Já dá pra fazer dois peitorais. Já não vão ficar tão desprotegidos. Nossa, ô, Júlia, eu já matei tanto bicho aqui que eu tô com 47 de XP. Que isso? É, eu tô com dois. Mentira. 47? Caraca. 47? Por que que eu tô com isso tudo de XP? Lá, deixa eu botar aqui. Que doideira. Eu vou ter que dividir nas fornalhas. Ó, botei mais o carvão ali na fornalha. Vou pegar mais. É bom, né? Beleza. Ah, carvão não precisa. Um carvão pega oito. A gente nem tem tudo isso. Então tá. Caraca, eu tô com 47 de XP, cara. Que isso? Nossa, aí sim. Deve ser algum específico que você matou. Ou às vezes você deu o último hit, entendeu? E eu não dei o último hit. Aí você que ficou com XP. Ah, você tá querendo dizer então que eu não matei e que você que matou. Não, nós dois. Qual que você matou de sozinho? Fala aí. Será que todos? Todos? Todos. Tem certeza que senão eu não te ajudei a matar a safada. Você não me ajudou a matar nenhum. Eu não te ajudei a matar o hit. Tá, talvez três então. Dois. Vai, vai. Vamos pegar o ferro, fazer esse peitoral e vamos. Onde que tá vendo? Eu já tô perdido aqui. Esqueci onde tá. Aqui. Boa. Três, mais quatro, sete, oito. Vamos que vamos. Vai pegando aí. Beleza, tô com peitoral. Pra fazer o peitoral, né? Boa. Tá, agora que a gente tá de peitoral, vamos fazer o quê? Eita, cuidado que agora tem um zumbi sem graça aqui. Você catou aí, não tô? Tô só com dois aqui. Sai zumbi. O que você tá querendo fazer agora? Não, tem nada não. Vamos subir, vamos procurar mais monstros. Onde que é? Saída. Ah, fui no lugar errado. Cadê você? Acho que é pra cá, não é não? Hã? Acho que é pra cá, não é não? Achei, achei. Aí, boa. Era aí mesmo que eu tava falando. Você tá me vendo? Ah, você tá atrás. Tô vendo, tô atrás de mim. Meu Deus! Nossa, Júlia! Quem que é esse? Cuidado, cuidado. Quem que é esse? Cuidado, cuidado. Me ajuda aqui que eu tô com escuro. Sai daí, Júlia. Vai, vai. Palhaço. Quem que é esse? Eu bati devagar, Azor. Não adianta você bater rápido desse jeito. Que o Pinhead? Pinhead. Deu certo. Ah, o Cabeça de Pino. Pinhead. Pinhead, Cabeça de Pino. Ah, nunca vi o Cabeça de Pino. Nossa, véi. O vizinho! Hã? O Hello Neighbor atrás de você. O que é aí? O Hello Neighbor? Não era o Hello Neighbor, não. É esse aí? Não, eu acho que é aquele Hannibal. Parece o vizinho, né? O Hello Neighbor, né? É? Olha lá, Hannibal. Eu sou muito brabo, rapaz. Tá de bobeira. Aqui, Julinha. E agora? Eu conheço só os filmes de terror mais famosos. Ai, porque eu não assisto filmes. Né? É, eu não assisto muito. Eu brincando. Tá, eu tinha visto um monstro com roupa... Tem um preto ali. Eu acho que é o Pânico. Vamos lá ver, vamos lá ver. Mentira que tem o Pânico. É o Pânico. É o Pânico, mentira! Nossa! Julinha, pega ele, tá me matando. Me matou. Ah, ele tem uma faquinha. Filho da mãe, Julinha. Ai, eu ganhei a... Ah, como que é isso aqui? Você que tava pegando todas as convidas. Pera aí, mano, eu tô nascendo muito longe. Agora eu tô com 22 XP. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um spawn point aqui, porque tá triste, viu? Tá? Morreu? É, eu tô nascendo muito longe. Ué, você não deu esse spawn point na vila? Não tinha nada ainda. Ah, Samara! De novo! Júlia! Ah, eu tô fugindo. Eu quero um novo. Help me. Eita, vou voltar aí. Ah, tá cheio de esqueleto atrás de mim. Ah, você tá voltando, né? Meu Deus, o que que é isso aqui? Cabeça de... Meu Deus, que bicho esquisito. Azor, vem cá. Ele tá atrás de mim, Azor. Ah, eu tô cercado. Me ajuda! Ai! Tô chegando! Cadê tu? Cadê tu? Me ajuda aqui! Olha quanta pessoa tá atrás de mim! Meu Deus, que bicho é esse? Ah, eu sabia o nome desse. Esqueci o nome dele. Não sabia. Aí, aí, não vai dar. Agora a Samara e ele focaram em mim. Tô chegando aí, pra te ajudar. É, pra... Ah, caiaco. Ai, ai, ai. Caiaco? É. Ah, o nome da... Dessa doida aqui, né? Ah, não. Me bate, não. É ela, não é a Samara? É essa aí. O cara bate com... Dá um dano só e já... Ah, é o Cabeça de Pirâmide, o outro. Cabeça de Pirâmide? Não era esse nome que eu conhecia, não. Não sei não, também não. Enfim, galera. Eu acho que é isso. Ah, me ajuda aqui, Júlia. A gente fracassou lindamente em sobreviver aqui. Para, a gente foi esforçado, vai. Ah, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim. Mas, enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado desses monstros que apareceram aqui. Qual que você conhece? Comenta aqui embaixo pra mim saber. Meu Deus, vocês estão saindo aqui. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijão e fui. Tchau! Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Obrigado.